A Casa de Siqueiros é uma casa que tem o nome aqui do lugar, Siqueiros. O proprietário é uma pessoa amorosa, um bocadinho da natureza, do campo, que tem aqui uma exploração de vinhas. E nós, quando encontramos este terreno, era uma casa que quase estava desaparecida no meio de intervenções sucessivas. E nós procedemos para recuperar esta casa e acrescentá-la mais em demolições que em construções. Nós conseguimos reencontrar uma espécie de arqueologia da casa, quer dizer, as fundações da casa. Apercebimos nós que tinha três alimentos, que eram o Siqueiros, um palheiro destruído, só ficava uma parte do palheiro. E tinha uma casa de habitação também muito intervencionada. Construímos um volume novo para integrar os quartos constituídos de lâminas das Korten, que recordam, de uma certa maneira, as lâminas de madeira que o palheiro tinha. E nesse meio aqui rural, achamos que eles se integram muito bem. Tentámos fazer que fosse encontrado volumes básicos, simples, puros. E isso era uma vontade de fazer qualquer coisa aqui de muito abstrato, mas que condizesse com o resto em termos de cor, em termos de matéria e em termos de oxidação. É isso que nos interessou. Como essa é uma casa de fim de semana, é uma casa perfeitamente inviolável. Quando são fechadas as portadas, que abram os quartos, as janelas das casas de banho, é completamente inacessível. E para quem vive na cidade e quem está permanentemente metido em negócio, quando vem aqui, quer dizer, um sossego, quer dizer, encontre uma espécie de ilha, de tranquilidade. Qualquer sua casa funciona no circo de montanhas, temos os cílios de ovérias, temos os galas a contar, temos os mochos, temos todo esse ambiente, que é um ambiente muito interessante. E aí Legenda Adriana Zanotto